E aí Mandaram o recurso Nos ajude aqui nessa hora os escolhidos Sabe o que fazer Entende que seus papaique é sobreviver Superbom nem se não sabemos o final Mas eles não fez o tempo mas fez o que se filmaram Sair de casa é mais um dia Não é mais um final do que eu não era seu amigo Ô Paulo, eu sei que vai tomar, vinha de ponto Vinha de ponto aí Já vai ser tomada de roubo A seguida não faz aí Só sei que vamos até ouvir o meu pão É só assim que visse o armado de fuzil Ah, I'm broken, dude, this is the trackway O que é a pena? Recebemos relatos aí, uma ocorrência de perturbação de ordem pública aí, que sério. O que é a pena? 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 O que é a pena?